Então esta brincadeira chama-se a dança do Troca Troca Olá! Olá, vamos dançar! Vocês papais! Troca, troca! Tem que trocar rápido! Troca, troca, rápido! Vamos! Troca, troca! Vai lá, tem que trocar! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Vamos nos acompanhar! Malá! Troca, troca! 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 Legenda por Sônia Ruberti